U, 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 U Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Faz carinha de safada que me deixa estigado Vai, joga devagarinho, vai, joga devagarinho Ô novinha, ô novinha, barulho de trampolim Vai, joga devagarinho, vai, joga devagarinho Fica de quatro empim na bunda, novinha, fica a vontade Para, 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 calma nos camamos, camamos no chão Deixa eu escolher a posição que você quer sentar pra mim Tempo, tempo, tá gostoso, tempo, tempo, tá gostoso Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Faz carinha de safada que me deixa estigado Vai, joga devagarinho, vai, joga devagarinho Ô novinha, ô novinha, barulho de trampolim Vai, joga devagarinho, vai, joga devagarinho Tchau, 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 tchau